Nada de greve. Apesar do atraso nos salários, os jogadores do Botafogo levantaram as mangas e foram à luta. Dois times à beira da crise. Dois técnicos com emprego ameaçado. A situação do Botafogo é mais dramática. Os jogadores não recebem salários há quatro meses e ameaçaram nem entrar em campo. Para tentar unir o grupo, o técnico Lazzarone usou a figura de um mamífero em extinção. A ariranha, um animal caçador que vive nas águas da Amazônia e Pantanal. Ela age sobre o espírito de grupo. A primeira caça é individual. Donizete sozinho faz o primeiro. E vira pantera. O Palmeiras enfrenta a selva com o Galeano, que está completando 400 jogos pelo clube. É da cabeça dele que sai o gol de empate. Felipe chuta cruzado e Daniel completa. O tal espírito de grupo aparece, no abraço. No segundo tempo, o técnico Marco Aurélio arrisca cedo, com três alterações. Mas as chances vão passando e o tempo também. Na correria, o Botafogo deixa para trás aquela história de salário atrasado. É um mundo animal, é vitória, tem que ser por aí. Daí o som faz o papel de ariranha fatal. Três a um. O técnico Lazzarone garante o emprego. O técnico Marco Aurélio pode não ter a mesma sorte. Já tinha uma pressão muito grande, principalmente em cima do professor Marco Aurélio. Mas vamos ver aí agora, esquecer isso daí, pensar no próximo jogo. Espero que o professor continue com a gente. Nós chamamos a responsabilidade para nós e agora nós esperamos que a direção...